A própria Constituição, o texto constitucional, diz que a família é a base da sociedade. Quando a gente caminha um pouco mais no texto constitucional, a gente percebe ali no artigo 205, a importância da família até mesmo na educação. A nossa educação, a qualidade tem caído muito, nós temos a terceira pela educação das Américas, então isso mostra que a gente está numa direção ruim. E lá atrás era melhor, com menos recursos tecnológicos, com menos investimentos, nós estávamos melhor. O que aconteceu? A importância da família na educação das nossas crianças. É sobre isso que nós vamos falar hoje com o deputado estadual Cláudio Ferreira, no Capivara na Faixa. Hello galera, eu sou o Marcelo Alírio e o Capivara na Faixa está começando. Salve galera, eu sou o Jarel Arruda e aqui a gente bate um papo descontraído sobre as principais pautas da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Exatamente. A gente fala sobre ações sociais, projetos de lei, o desempenho das câmaras setoriais temáticas e, é claro, o trabalho que os parlamentares vêm desempenhando ao longo do mandato. E por falar em parlamentar, nós temos um deputado hoje aqui na bancada. E quando tem deputado você já sabe, né Marcelo? Já sei. Tem puxada de capivara. Um clássico aqui, viu? É hoje a gente fica sabendo qual que é o time do coração, seu hobby favorito, o que gosta de fazer nas horas vagas, quando iniciou na carreira política, onde nasceu e outras coisinhas mais. Exatamente. O nosso convidado de hoje nasceu em Rondonópolis, na famosa Vila Operária. Ele, desde os 10 anos de idade, trabalhou na lavoura e essa proximidade com as plantas o acompanhou pela vida. Aos 17 anos ele foi para a cidade começar a trabalhar como jardineiro. Guarda essa informação que é importante. Muito importante. Ele estudou a vida ter escola pública, ingressou na UFMT e a paixão pelas plantas o levou a cursar Biologia. E lembra que eu falei que ele tinha trabalhado de jardineiro? Sim. Aos 20 anos de idade ele inaugurou o próprio negócio dele, montou o próprio negócio de paisagismo e deu muito certo, hein? Ele fez projetos no exterior e carregou até o apelido do negócio dele por muito tempo, de paisagista. E na vida política ele começou em 2020 quando foi candidato a prefeito de Rondonópolis, mas foi em 2022 que ele se candidatou a deputado estadual e conseguiu ser eleito para o seu primeiro mandato. E além da paixão pelas plantas, ele também é um colecionador. Coleciona armas e facas, ama pescaria e pratica tiro esportivo. Ele é flamenguista, cristão, conservador, casado, pai de dois filhos. Deputado Cláudio Ferreira, seja muito bem-vindo ao Capivara na Faixa. Que capivara, hein? Tá tudo certo. Tá tudo certo. Alguma boa ação aqui. A capivara tá longa aí. Parabéns. Parabéns pelo trabalho investigativo de vocês. Mas enfim, quero agradecer você, Jardel, Marcela, pela oportunidade. Pessoal do Capivara na Faixa, né? A gente tava falando ali há pouco, né? Desse nome, né? Que é muito sugestivo. E eu não sei se vocês sabem por que as capivaras atravessam ali pra Assembleia. Vocês sabem por quê? Eu já ouvi algumas teorias diferentes. A gente teve até uma bióloga aqui pra falar disso. Uma veterinária. Por que que ela atravessa ali? Deixa eu... Só um jardineiro que poderia responder isso pra vocês, tá? Olha só. O que que acontece é... A gente sabe que aqui nós temos seis meses de estiagem, né? Sim. E as capivaras, elas procuram vegetais, né? Gramíneas pra elas se alimentarem, né? E como ali a Assembleia tem um gramado muito grande, né? E esse gramado é irrigado, né? Então, na época da seca, da estiagem, ele é irrigado, ele fica verdinho. E a capivara é atraída pelo cheiro dessa irrigação, dessa grama molhada. E vai se alimentar da grama ali, da vegetação que está crescendo ali na Assembleia Legislativa. Elas moram ali do outro lado, né? Sim. E atravessam a faixa pra ir lá fazer sua refeição. É o restaurante das capivaras. Faz todo sentido, né? Faz todo sentido. Olha só. Deputado, vamos começar falando, então, aí, sobre a instalação, né? Recente, acho que foi esse mês agora de novembro, da Frente Parlamentar da Família, a qual o senhor é coordenador, né? Qual que é o objetivo, né? Além de trazer o tema família pra dentro do debate público? Olha, é... Muitas vezes a gente fala de família, né? E esquece que esse, na verdade, seria um tema fundamental pra ser debatido. Nós deveríamos, a nível de município, de estado, de governo federal, ter políticas públicas bem claras, né? E muito fortes pra atender a família. A própria Constituição, né? O texto constitucional diz que a família é a base da sociedade, né? Quando a gente caminha um pouco mais no texto constitucional, a gente percebe ali no artigo 205, a importância da família, até mesmo na educação. Diz lá que educação é direito de todos e dever do Estado e da família. Tem uma conjunção aditiva ali. Então, a família, ela tem, ela deve ter esse protagonismo, né? Na sociedade, esse protagonismo, inclusive, na educação, né? Eu sempre digo que a gente não contrata um professor de língua portuguesa pra ensinar português pros nossos filhos, né? Eles aprendem português, aprendem a falar português imitando os pais. Então, você imagina só, se ele aprende uma língua, um idioma, né? Só imitando o pai, imagina o que ele não poderia imitando o pai e a mãe? Imagina o que ele não poderia mais aprender imitando o pai e a mãe? Então, nós temos que deixar claro para as famílias que elas têm uma importância singular. Temos que deixar claro para os pais que eles são insubstituíveis, né? E o governo do Estado, assim como o governo na esfera municipal e esfera federal, tem que ter políticas públicas, né? Pra ajudar, pra cooperar com essas famílias. Muitas famílias em situação de vulnerabilidade, às vezes não tem uma habitação, não tem uma casa, né? E aí, aquele pai de família, aquela mãe de família, que está em situação difícil ali, do ponto de vista econômico, não consegue manter a família unida por uma questão, por exemplo, econômica. Não consegue ser atendida em uma questão, às vezes, de mobilidade, de levar o filho para uma escola, de trazer o filho, a questão da segurança. Então, nós entendemos que esse tema, ele tem que ser um tema central no desenvolvimento do país, tem que ser um tema central no desenvolvimento da sociedade como um todo, né? Então, antes de ter, de educar filhos, a gente precisava educar as famílias, né? Mostrar para os pais que eles têm esse dever de ser pais educadores, né? Nós temos que levar isso para a pauta, para a discussão, inclusive no campo educacional, que nós precisamos de ter... Principalmente, né? Exatamente. Sempre que a gente discute educação aqui, parece que a gente chega num consenso de que, quando o aluno tem um suporte familiar, ele se dá melhor na escola. Não importa se ele, inclusive, vem de uma família mais pobre ou mais rica. A questão é o suporte familiar. Quando a família dá esse suporte, dá uma estabilidade para ele em casa, ele consegue desenvolver melhor na escola. Com certeza. Não tem, assim, não dá para separar educação de afetividade, né? Eu sempre digo assim, os pais, né? Eles têm a confiança do seu filho. Muitas vezes o filho fica ali, ô pai, por que isso? Ô mãe, por que isso? Por que aquilo? Fica perguntando o tempo todinho. Por que ele pergunta? Ele pergunta porque ele confia, porque ele dá crédito, né? Sem esse envolvimento afetivo, né? Esse envolvimento pessoal da criança, essa vontade de querer aprender alguma coisa, você não tem como fazer com que a criança realmente aprenda, né? A criança não vai aprender nada se ela não tiver o desejo, a vontade de aprender. E aí... O suporte é importante. Exatamente. Então, tem toda uma questão de afetividade que a gente tem que reconsiderar, né? A nossa educação, ela tem... A qualidade tem caído muito, nós temos a terceira pior educação das Américas, né? Então, isso mostra que a gente está numa direção ruim, né? E lá atrás era melhor, com menos recurso tecnológico, com menos investimento, nós estávamos melhor. O que que aconteceu? Por certo, nós tomamos uma direção errada. E a direção... E uma dos equívocos é deixar a família longe dessa questão educacional, né? Enfim, tem muita coisa para se debater disso aí. E como que a frente parlamentar com a família, ela vai poder colaborar nesse debate? Que tipo de política pública ela pode propor, por exemplo? Olha, nós queremos, por exemplo, levar isso para o governo do Estado, né? A importância de termos famílias educadoras. Então, eu não sei como, inicialmente, nós vamos fazer isso, executar isso. Teria uma conversa com os professores, com as escolas? É, inicialmente... Trabalho integrado? Que entendem desse assunto, né? Levar isso para o Executivo, né? E, quem sabe, adotar como uma política pública, por exemplo, a formação de pais. A formação de pais. A importância do pai ser um pai educador. A mãe ser uma mãe educadora. A família ser uma família educadora. Falar mesmo para os pais, diretamente, para as famílias, que elas têm que ter um protagonismo na educação dos seus filhos. Um trabalho de conscientização, praticamente. De conscientização e depois estender, de repente, com uma cartilha para os pais. A gente tem, por exemplo, a modalidade de família educadora, de homeschooling, por exemplo. Que, por exemplo, nos Estados Unidos é muito usado. E a gente sabe que os alunos de homeschooling, eles performam muito bem. Por que que performam muito bem? Então, a gente tem que levar esse debate. Se a gente quer, realmente, melhorar a qualidade da educação. Se a gente quer, realmente, ter política pública efetiva para o desenvolvimento da sociedade. Nós temos que ver o que está dando certo. O que deu certo e o que está dando certo. Deputado, teve uma proposta de campanha sua que virou lei, né? Você prometeu, cumpriu e estamos aí. Agora, uma realidade que é CNH Social. Explica aí para a gente sobre essa proposta. Quem tem direito? Como fazer? Antes da campanha, eu estava lendo um conteúdo e eu vi alguém falando sobre a CNH Social. Eu falei, CNH Social, carteira de motorista gratuita para quem não pode pagar? Como que é isso? Aí a gente foi fazer uma averiguação e constatamos que existe 15 estados no país, 15 estados, que tem um programa de CNH Social, de carteira de motorista gratuita para quem não pode pagar. E a gente investigou e falou, olha, é possível trazer isso para o Mato Grosso, para o Mato Grosso não tem. E o Mato Grosso é um estado tão rico, né? E o governo do estado, ele já investe muito em educação e investe também em qualificação profissional. Muitas vezes, aqueles cursos que o governo oferece ali, a pessoa não consegue ter êxito na hora de conseguir um emprego. Termina o curso, mas não consegue se empregar. Que falta carteira. Falta carteira, né? Às vezes não tem a demanda de mercado e a carteira de motorista é muito barata. Às vezes esse curso é um curso caro, né? Muito mais caro que um CNH, né? E a pessoa não consegue se empregar. A carteira de motorista custa 3 mil a 4 mil reais. Isso é um valor baixo para o governo. Para o governo. Isso é baixo, né? Então a gente apresentou a propositura. Para o cidadão é alto. Exato, é bom que fique claro. Exatamente. A gente apresentou essa propositura, debatemos ali na Assembleia, levamos para o governador. O governador falou, olha, Cláudio, tem questão orçamentária. Eu falei, governador, eu quero o seu apoio para a gente fazer isso. Falando de orçamento, ele dá um pulo para trás. O governador, ele é da área de gestão, né? Da área de executiva, né? Então, assim, ele olha os números, né? E eu falei, governador, você fala o seguinte, não precisa colocar a mão no dinheiro. Do Estado aí. Só usa as minhas emendas, as emendas que a gente tem direito, né? As emendas impositivas. E aí a gente, nós entramos num consenso e realmente ele está apoiando esse projeto. A gente conseguiu já ser sancionado e daqui um pouco a gente vai conseguir fazer a publicação do decreto que vai regulamentar isso. Quem pode, como fazer, né? Porque a galera quer saber, né? Exatamente. Também eu acho que vai ter um impacto positivo no trânsito, né? Nós temos muitos condutores que não têm a carteira de motorista. Pessoal de moto, né? De moto, exatamente. Imagina o volume de acidente que a gente vai estar evitando, né? Por estar colocando condutores mais qualificados, né? Inteirados da sua responsabilidade, das leis de trânsito, né? Então, eu vejo que isso vai contribuir positivamente, vai ter um impacto na questão da violência de trânsito, né? Diminuindo a violência de trânsito. Acho que vai ter um impacto também na saúde, né? Menos acidente. Menos acidente pelo gasto de saúde. É menos gasto na saúde. Você imagina quanto que não custa hoje uma cirurgia ortopédica para você ali emendar o fêmur de uma pessoa. A pessoa fica afastada do trabalho, a empresa perde o profissional qualificado ali, né? Tem custo para o Estado porque ele vai ficar recebendo da Previdência, do INSS. Então, assim, eu imagino que vai ter um impacto muito positivo na sociedade. E eu fiquei muito alegre, né? Porque no primeiro ano de governo, primeiro ano de governo, desculpa, primeiro ano de mandato, a gente conseguiu aprovar esse projeto. Eu disse no começo, perguntei para você, você sabe como que era política, né? Campanha política, né? Você deve ter coberto algumas campanhas. Já cobri, já fiz campanha, já estive nos dois lados aí. E aí a gente apresentava ali essa proposta, né? Olha, queremos debater a CNH social aí. Sabe como é que é o adversário? O adversário, não, ele não vai dar conta, isso aí não é para o executivo, ele não... Não pode fazer isso. Ele não pode fazer isso, a proposta inexequível, isso, aquilo, outro. Mas graças a Deus a gente conseguiu a eleição, eu fui o deputado mais bem votado em Rondonópolis, né? Mas só em Rondonópolis nós conseguimos 21.702 votos, uma votação histórica. Você é praticamente eleito só de lá, né? Exatamente. Então, assim, foi uma eleição maravilhosa. Desculpa. Eu ia perguntar como que está tendo essa experiência, né, de primeiro mandato na Assembleia. Não tem curso de deputado, né? Você... Sabe o que devia ter? Inclusive, né? Não, mas é verdade, está no regimento da Assembleia. Não sei se mudaram agora, mas era a responsabilidade da Comissão de Ética preparar um curso para oferecer esse curso na primeira semana de mandato do ano legislativo. Ô, presidente Botelho, ó, vamos fazer isso aqui acontecer, porque eu penei lá, hein? Conta pra gente, então. Fala, ô, presidente Botelho, vamos pensar nisso, hein? Mas, enfim, como eu disse, não tem curso de deputado, né? Você passa pelas eleições, né? A Justiça Eleitoral te dá o diploma e fala, ó, você é deputado agora, pra frente. E vai. E joga lá no meio do mar e fala nada. Mas, enfim, no primeiro momento foi se familiarizar, né, com o regimento interno, com a prática parlamentar. Quem vem da iniciativa privada, como eu, eu só me filiei a um partido político, final de 2019 e começo de 2020. Recente, né? Então, assim, nós não tínhamos expertise na política e quem vem da iniciativa privada quer colocar a coisa pra frente, né? Porque vai andar rápido. Andar rápido. E você percebe, fica claro, né, que as coisas não são como você quer. Você ali é uma fração, né? Você tem ali uma fração de possibilidade, né? São 24 deputados. Então, você não vai ordenar todas as coisas. Você é uma parte ali, né? E aí você tem que aprender a persuadir os seus pares que têm as mesmas atribuições que você. Isso não é fácil, né? Você tem que lidar com as questões ideológicas, né? Com seus adversários ideológicos. Logo, a gente percebeu também que os deputados, eles vão se organizando, embora não esteja muito explícito isso, né? Logo, eles vão se organizando de acordo com as ideias que cada um defende. E aí você percebe com quem você pode contar mais, com quem você não pode contar, né? Com as pessoas que você tem que ficar mais vigilante, né? Os deputados que você tem que ficar mais vigilante acerca do projeto deles. Porque, às vezes, os projetos, as ideias são bem dissonantes das suas. Então, é um aprendizado. Mas eu acredito que, assim, existe um espaço muito grande no parlamento para fazerem as coisas que é bom para o coletivo. Se você estiver disposto a não procurar a vantagem individual, mas a vantagem coletiva, né? Se você estiver disposto a usar o seu capital político, não em benefício próprio, mas em benefício do coletivo, dá para fazer grandes projetos, dá para fazer grandes realizações. Eu digo isso, por exemplo, usando de exemplo a CNH Social, né? Que é um ganho extraordinário para a sociedade de Mato Grosso. Eu imagino que, provavelmente, o ano que vem nós vamos estar distribuindo de 3 a 5 mil carteiras de motorista gratuitas. Você já pensou isso? Claro. Que efeito positivo, que efeito extraordinário. Então, assim, aí um deputadozinho lá do interior chega aqui, faz essa propositura e a coisa dá certo. Então, assim, isso deixa a gente com a sensação de dever cumprido. Eu imagino uma satisfação pessoal, né? Fala assim, poxa vida, eu entreguei isso aqui, eu deixei esse legado, amanhã você não é mais, porque as coisas passam, né? Aí você olha assim, você vê uma ou outra pessoa com a carteira, tendo acesso a carteira de motorista gratuito, porque não tinha recurso para pagar. Olha... Isso pode mudar a vida de uma pessoa. Isso pode mudar a vida de uma pessoa. Deputado, aproveitando nesse ritmo aí de falar de Rondonópolis, de atividade parlamentar, eu quero falar sobre agricultura. O senhor é de uma cidade que tem grande produção agrícola e também uma tradição de agricultura familiar. As duas coisas vivem, coexistem ali. E eu queria saber como estão os trabalhos do senhor em relação a isso. Olha, eu entendo a agricultura, Jardel, como o pessoal fala muito em agricultura familiar, sabe? E, assim, às vezes ela é abordada como se fosse, como se não fosse um negócio. Isso me preocupa muito. Nós podemos manter esse nome de agricultura familiar, mas, ao meu ver, no meu, na minha compreensão, a agricultura familiar, ela tem que ser vista como um negócio, né? Porque se não é sustentável, imagina só, você tem uma família, né? E aí você tem suas despesas e o rendimento está pouco. Então, você tem que pensar em aumentar o rendimento na família, você tem que pensar em diminuir algumas despesas desnecessárias. Enfim, você tem que fazer uma gestão de qualquer tipo de empreendimento. Eu, ao meu ver, a agricultura familiar, ela tem que ser vista como um negócio. E como um negócio, ela tem que ser entendida como tendo a necessidade de ser sustentável do ponto de vista econômico. Então, a gente tem apresentado algumas propostas para que o homem do campo tenha qualificação profissional, se entenda como um profissional, exatamente, um empresário que está inserido na cadeia global de produção, né? Que ele tem que ter a responsabilidade ambiental, a responsabilidade social ali, tem que fazer análise contábil, fiscal do seu próprio negócio. Nós apresentamos um projeto há pouco tempo tratando desse tema. Eu imagino que a gente vai ter ainda algumas discussões sobre isso, né? No que diz respeito a alguns investimentos diretos, nós temos feito algumas emendas para atender o agricultor, o pequeno agricultor. Eu imagino, assim, que aquele pequeno agricultor, imagina, a gente tem certeza, porque a gente tem feito pesquisas e a gente sabe que aquele pequeno produtor, aquele que tem 20, 30 hectares ali, ele, o melhor, um dos melhores negócios para ele, um dos negócios mais viáveis, mais viável para ele, seria mesmo a pecuária, às vezes produção de leite, né? Então... A gente tem em outras regiões de Mato Grosso aqui, isso bem forte, né? Abaça Leiteira, região Oeste, por exemplo. Exatamente. Então, a gente tem trabalhado para que esse pequeno agricultor, ele tenha equipamentos, né? Ele tenha capacidade técnica para fazer o investimento certo, né? Observando a questão de lucratividade. Enfim, ora a gente faz a abordagem da questão, do tema no campo legislativo, ora com investimento direto, por meio de emenda parlamentar, e estamos conversando o tempo todo. Eu imagino que a gente tem, assim, um grande potencial ainda, o Estado de Mato Grosso, ele ainda vai crescer muito em produtividade, quando eu digo em produtividade, produzir com a mesma área, né? Sem abrir novas áreas, sem desmatar, né? Com aquela própria área que o produtor tem, ele produzir mais, né? Bom, deputado, o bate-papo está bom, mas eu vou ter que falar que a gente já estourou o nosso tempo aqui em alguns vários minutos. Está muito rápido, né? Vou, vou. E ela sempre deixa para mim essa notícia de que acabou o tempo. É sempre dele essa função. É isso, sempre minha essa função. Mas, deputado, muito obrigado por ter vindo, por ter falado sobre o seu mandato, que isso é parte do seu dever como parlamentar, né? Da transparência das suas atividades, e a gente fica muito feliz com o senhor participando aqui no Capivara na Faixa. Esperamos que você volte depois para falar de mais coisas ainda. Jardel, eu quero agradecer a parceria sua, a parceria da Marcela, do Capivara na Faixa. Adorei esse nome. Vocês estão de parabéns aqui, que nunca é a minha mente desse programa. Quero agradecer os internautas, as pessoas que seguem o programa aí. Continue aqui acompanhando, sempre tem novidades boas. E a gente vai estar ali dando o nosso melhor, né? Para ajudar Mato Grosso a ser o que pode ser, que é uma grande potência econômica e também uma potência social. Se a gente é campeão no agronegócio, a gente pode também ser campeão na educação. A gente pode ser campeão na geração de novas oportunidades para as pessoas e a gente está aí para fazer esse trabalho. Obrigada, deputado. E obrigado a você que ficou com a gente em mais uma edição do Capivara na Faixa. Quer saber sobre novos episódios? Então corre lá no Instagram, arroba Assembleia MT. E você pode nos ouvir sintonizando 89.5 FM, Rádio Assembleia MT, ou então pela telona da TV Assembleia, 30.1, canal digital. E é claro, quer conferir os episódios antigos? Está tudo lá no canal de YouTube, Assembleia MT. Não perca, hein? Dá essa moral para a gente. Até o próximo episódio. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.